O que acontece aqui, batalha da linear A vibe tá linda, maravilhosa, vamos bater isso aí até o final Vocês que tão fazendo acontecer, certo mano? Hoje é nosso aniversário, dois anos aí mano Vamos fazer acontecer da melhor forma a família Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as minas, quem te insta ladrão Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as minas, quem te insta ladrão E vem no ou, 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 ou Bata ele caralho, bata ele caralho Viver a caralho, viver a caralho Vou, 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 vou Eu sei bem que não é exatamente sobre o que eu tenho que rimar É claro ele sentir, é sobre o coração de quem vai vir me escutar E sobre tudo aquilo que eu sei que eu já construí É sobre os MC que se diz que é das antigas Pensa que é forte, mas sempre vai ser ainda na minha frente É sobre eu espressalhar você dentro de casa E agora eu te amassar, só que num palco diferente Cê sabe, cê toma, eu vim pra te matar E mais do que isso, eu vim pra eu me garantir Pra eu poder afirmar o que é ser uma mina Que representa o estado de onde eu vim, os MC Então, não me interessa se César Lipa, de Osasco, de São Paulo ou de Barulhos Quando eu pego o mic, o coração escuta E nem me importa tanto se a plateia faz ou nunca faz barulho Se faz barulho, faz barulho e fica tenso Eu gosto de escutar o vixe, escutar o silêncio Assim que faz, a rima cê é apetite Cê é rimado ou eu sou rima de vixe Assim, a gente sempre rima das antigas E eu faço meu berço, eu não quero causa briga Antiga sim, tudo pode crer Porque se eu não corresse antes, é sem caminhada por ser A gente corre pra dar o exemplo A gente corre pra dar caminhada pra fazer isso hoje em dia A gente corre, a gente morre Pra hoje cê vivendo o que cê diz Cantando suas poesias Aê, tomava borrachada Espeitia o pimenta até umas horas dos polícias Hoje é fácil fazer rima É fácil ver mão pra cima Quero ver quando era MC a base de injustiça Sim, não tem muito comentário aí Familiar, olha a coberta A batalha tá aqui, ó Por favor, muito obrigado a quem chegou nas palminhas Então vamos lá, quem começou foi a Sofia Queremos ouvir muito barulho Pra quem gostou do improvisar, tá a Sofia É isso, não gostou do palminhas, por favor E muito barulho Pra quem gostou dos versos, o Refel Sem vocês, um pouquinho mais do Refel Mas vamos jurados em 3, 2, 1 Refel 1x0, mas a gente tá perdido Familiar, atrás de Santa Casa, joga um poto Tirar, a gente joga um poto Carlão, muita conversa aí, irmão, com seu bode Por favor, vamos maneirar Levanta a mão aqui também, esse lado só de vocês Levanta a mão, a batalha tá aqui Vamos lá Aqui também levanta a mão, por favor Não custa nada Pode fugir a tarde DJ, é seu Estamos na live Ah, irmão, pra cima, só quem não é playboy Coisa linda E quem era, eu não tinha isso, meu O meu pai buscou cigarro e ele não quis mais voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Minha mãe foi guerreira e ela soube me criar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Rima de três, dois, um, rima Acha que eu fico perdido? Se fala que eu sou das antigas Eu sou no tempo que rima E me boia em nada valiga No tempo de rima boa Que eu sempre escutei No tempo que a gente valorizava Cada risco e cada scratch do DJ Eu sou do tempo de MC Não conheço MC? Quando você colocava em mim no Google E ele ia tentar te corrigir É desse tempo, muito antes disso Tá ligado, eu assino o bode Em 2013 eu tava rimando Fala pra mim, você tava onde? O que você tava fazendo no tempo de rima No tempo da LED? O que você tava exercendo no tempo de rima Do que nada impede? O que você tava sonhando do rima De rima que nunca é entregue? Eu sou no tempo de verso pesado E as rimas muito menos leves Eu lembro do que eu tava fazendo em 2013 Eu tava lá te assistindo Eu tava imaginando o dia que eu faria um rap Que eu estaria sorrindo Eu estava imaginando o dia que eu iria sair de SC Eu tava imaginando o dia que eu iria vir e tomar SP Por isso eu digo que tem caminhada Mesmo que você não estivesse aqui Pois eu sei qual é o meu propósito O meu trabalho de MC Eu construí a caminhada Eu pavimentei o solo com rima E é por isso que nem eu te enterro E ainda depois piso em cima Pra você entender que eu também tenho corre Eu também tenho minha trajetória No meu estado também não tinha uma câmera Mas eu tinha a minha história E é por isso que eu cheguei aqui E é pra todo mundo entender Que você era minha referência E hoje em dia eu vou matar você Vamos Tercero 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 É isso mesmo 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 Mas hoje temos jurados E 3, 2, 1 Tercer roda na casa E quem quer ter Ser no rádio muito louco Grita Açaí 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 Aê Vocês tão vivão e vivendo Mas tão tímido e acanhado Levanta a mão aí por favor Na mão de vocês Sérgio que tu vibe Tá ligado Quanto mais mão pro alto Mais leve o quarto se torna Vamos que vamos DJ Prepara o melhor É A primeira não Vamos lá É seu 2, 4, 2, 3 2, 4, 3 Bora Ei, ei, ei E se o hip hop um dia salvou minha vida Acredita Acredita Isso não seria possível sem as rimas do Emicida Acredita Acredita É no ovo 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 Vem 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 Em 2013 você tava imaginando Vai vendo Você imaginando e eu fazendo Assim que eu vou ser esperto Você quer jogar por cima Eu quero falar pra você Tudo deu certo Tudo deu certo E eu tô aqui na sua cidade Tem diferença de idade Não dá força de vontade Eu tava te assistindo Na minha trajetória E hoje em dia ele sabe meu nome Corre história Sabe meu nome Sabe meu sobrenome Mas ninguém queria saber se eu tava passando fome Assim que já pode crer Sabe meu nome Meu CPF Até número de RG Sabe o nome de RG E também sabe seu tubo Mas no seu caixão Eles não tariam de luto Eles também me veem brava Gritando das minhas cores Mas não quer saber de mesa De que eu faço em bastidores Então falar de túmulo Que eu faço em baixo Pra entender qual é a minha função de hip hop Eles gritam Você vai matar ou morrer E eu não entendo Eles querem me ver muito Pois quando é minha língua Que mata não quer ouvir Mas tá cheio de vontade Quando é sobre o meu corpo É contra o seu corpo Tá entendido É contra o seu corpo Nesse assunto Eu não tô envolvido Esse é o seu corpo E nunca pouca telha Cuidado com a vida Que as paredes tem orelha Não, ela tem orelha Mas eu tô num quarto E às vezes eu me perco Somente em quatro fatos Entende? Na improvisação Você apertou a minha Aperta a sua Nós é geração união Então vamos lá Por hora de começo Olha o foco Queremos ouvir muito barulho Chaquegou o soldado de mais do Reveu Computado Muito barulho pra quem gostou Das irmãs da Sofia E aí 3, 2, 1 Refel, dois votos para a Refel É isso Mostramos de palmas para a Sofia Com a mulher Mostro demais É isso E aí E aí E aí